Estou tentando manter a calma e se controlar Mas meus gestos insistem a todo momento em me denunciar E olhar nos seus olhos eu vejo que sente o mesmo O meu corpo transpira o calor e sente o seu beijo Tive encontrado e perco medo e junto com a vontade meio leve desespero Nada acontece como eu queria, mas já que está rolando vou deixar acontecer Eu sei que fosse só o mesmo, foi tudo tão perfeito Foi ali na imaginação, agora eu vejo que não tem mais jeito Quando menos se espera o amor chegar Mas já que está rolando vou deixar acontecer Eu sei que fosse só o mesmo, foi tudo tão perfeito Foi ali na imaginação, agora eu vejo que não tem mais jeito Quando menos se espera o amor chegar Toma o coração E aí E aí E aí E aí